Te liberando, isso não é pecado É certo quando tá de uma pessoa sonhar Te vejo sonhando, isso tá de novo Eu digo no mundo que não dá pra entrar Você está saindo da minha filha Me parece que vai demorar Se eu souber voltar, menos grande notícia Se eu souber sonhando, isso não vai sempre achar Eu tô tentando, parece que vai demorar Essa vida é uma tragédia Se não a gente ainda me procurar Me ouve o estilo, eu sou o que se me diz Eu estava aqui o tempo todo, só com ela Não vai tentar nem me procurar Me ouve o estilo, eu sou o que se me diz Eu estava aqui o tempo todo, só com ela Eu estava aqui o tempo todo, só com ela Me ouve o estilo, eu sou o que se me diz Eu estava aqui o tempo todo, só com ela Eu estou aqui o tempo todo, só com ela Eu estou aqui o tempo todo, só com ela Depois de você beber, beber até a chataça, mas eu não ficaria bem mais sustante Tô aproveitando para esse mundo, antes que só eu vi uma tragédia Não adianta nem me procurar, pode me tornar aqui, pode me tornar aqui Eu estava aqui no tempo todo, só você não viu Não adianta nem me procurar, em outros dias, eu sou deslizas Eu estava aqui no tempo todo, só você não viu Só por hoje eu quero mais te ver Só por hoje eu vou tomar minha dose de você Sempre chorar, nunca se canse, na chão, não se canse Não adianta nem me procurar, na chataça, mas eu não vou tomar minha dose Eu sei se eu sou uma hora, só eu vou tomar minha dose Obrigado.